Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo de Minecraft, mano. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que hoje, galera, a gente vai jogar o modo Wound Block, mano. Que o jogo, o vídeo só acaba se eu morrer, mano. O vídeo só acaba se eu morrer, o vídeo pode ter 5 minutos, pode ter 1 minuto ou pode ter 1 hora, mano. Eu não sei, eu realmente não sei como é que vai ser. Enfim, galera, lembrando, a gente tá chegando aos 19 mil inscritos aqui no canal, então dá aquela moral, dá aquela força que eu conto com vocês, beleza? Enfim, gente, é isso, mano. Se quer mais vídeos de Minecraft, comenta aqui ou mais lives, sei lá, mano, comenta que eu trago muito mais Minecraft. Mas depende de vocês, beleza? Bater muito like nesse vídeo, família. Enfim, já vou botar aqui pra tela, mano. Vamos criar um novo mundo exclusivamente pra esse jogo, mano, pra hoje. Tá ligado? Vamos botar aqui, ó. Criar um novo mundo. Wound Block, né? Obviamente. E, deixa eu ver, tem que botar um nome. Vou botar aqui, ó. O nome do vídeo. Se eu morrer, o vídeo acaba. Vai ser o nome do meu mundo, tá ligado? Então, bora lá. Vamos ver como é que eu vou me sair, gente. Mas deixa muito like aí pra nós, mano. Que já ajuda demais, beleza? Enfim, mano. Vamos aqui, já. Vamos meter o louco, ó. Que isso, papai. Vou começar, ó. Ixi, mano. Já pegamos a pedra, mano. De cara, tá ligado? Mas, enfim, faz parte, né? Faz mesmo. Lembrando, se eu morrer... Ih, que susto, mano. Jurei que eu tinha morrido, velho. Ah, porco. Me desculpa, mano. Não tem espaço pra nós, mano. Ó, peraí, peraí. A gente usa... Eu aprendi com os inscritos. Aperta shift, vem pra beiradeta aqui, ó. Ó, que bonito, mano. Caracolis, mano. Eu tô aqui na beiradeta mesmo, gente. Ó, na malemolência aqui, ó. Que isso, papai. Vamos continuar, gente. Já estamos expandindo. Expansão de domínio, mano. Deixa muito like. Comenta aí se tu já jogou o on-block, né? O desafio on-block. Ou se tu curte esse tipo de vídeo, mano. Se eu morrer, o vídeo acaba, mano. É simples e fácil. Um pouco vai vir uma vaca aqui comigo, mano. Eu só quero ver como é que eu vou fazer, tá ligado? Já... Já a gente já tem matéria-prima aqui, ó. A gente já dá pra fazer um baú. Dá pra fazer mais isso. Por que que eu fiz um botão, meu Deus? Ah, papai. Eu fiz um botão, mano. Ô, negócio mais inútil. Mas, enfim. Já vamos usar aqui o nosso cantinho. Cantinho da... Boa! Já consigo fazer um treco aqui, mano. Mano, o que que eu vou fazer com o botão, meu Deus? Mas, enfim, gente. Vamos lá. Agora a gente já tá mais rápido, ó, mano. Malemolência do moleque doido, mano. Já dá pra fazer um fogãozinho, mano. Ó, peguei pão. Peguei um monte de coisa inútil. Mas tá valendo, mano. Sim, gente. Eu sei que é uma picareta e eu tô coisando o chão, tá, mano? Antes que alguém fale alguma coisa. Pô, Rafael. Isso é uma madeira. Gente, tá indo, mano. Comentem aí, mano. Como é que vocês estão fazendo de bom? Tipo, vocês estão recebendo as minhas notificações, gente? Porque eu gravo vídeo, tipo, de dois a três vídeos por dia, mano. E às vezes tem live e eu vejo que muita gente, eu acho, que não tá recebendo a notificação, mano. Inclusive, eu perguntei na aba Comunidade, gente. Isso porque, tipo, realmente o YouTube eu acho que não tá notificando, mano. Eu acho não, né? Ele não está notificando. O que é muito ruim pra Famille Nunes, né? Se ele não notifica vocês, como é que vocês vão vir aqui, né, mano? Isso aí me complica, né? E o Toba. Vamos aqui, ó, gente. Eu não quero morrer. Sou novo demais pra morrer. Caraca, mano. A gente vai tentar dar uma expandida aqui, meio que... Sei lá, mano. Eita. Simetricamente falando, né? Ó, falta aqui. Até porque coisas assimétricas nós não gostam, mano. Nós não gostam aqui, mano. Tem que ser simétrico. Ih, acabou. Tá, por um lado eu vou expandir de pedra. Ai, quase que eu fui. Ai, papai. Esse vídeo eu já nem... Gente, realmente eu não sei quanto tempo vai ter, mano. Eu não vou me matar nem nada. Eu só tô gravando aqui. Até porque vai ser humilhante se eu morrer cedo, né, mano? Desafio 1 do bloco, o cara morre com 2 blocos. Imagina só. Que vergonha alheia. Mano, eu tô vendo que vai durar bagarar esse vídeo, mano. Não porque eu... Nossa, eu sou fodão. Mas porque, sei lá, mano. Eu acho que vai durar, tá ligado? Vou botar umas tochas aqui, mano. Porque eu tenho medo do escuro. A gente já mete dois baús aqui, ó. Dois bauzeira. Mano, eu esqueci qual botão que eu uso. Ah, mano. Real oficial, não sei, mano. Mas, enfim. Tem um botão que a gente usa pra deixar os negócios aqui, mano. Mas eu não sei. Não lembro. O que eu fiz, gente? Eu fiz o contrário pra mim pegar isso aqui. Era só duas, mano. Vamos plantar uma árvore, mano. Vamos plantar uma árvorezinha. Só uma. Calma, porque eu tô afim. Vamos expandir um negócio aqui, hein. Ai, quase, mano. Tô falando que eu vou me matar, mano. Na moral. Parabéns, Rafael. Parabéns. Eu não tava usando o negócio. Enfim. Vamos usar o poder. Vamos pegar tudo que a gente puder, mano. Depois a gente vê o que... Ai, porco. Me desculpa, por... Eu não quero porco atrapalhando, gente. E, galera, mais uma vez, deixa muito like. Vamos tentar bater recorde de like nesse vídeo aqui. Pelo amor de Deus. Daí vocês vão ter mais vídeos de Minecraft. Todo mundo fica feliz. Eu faço mais Minecraft. Faço live jogando com vocês, mano. Se bater muito like, mano. Tipo, 30 likes. Eu faço live jogando com vocês. Eu abro meu mundo pra todo mundo jogar. Mas tem que bater uma meta de likes aí, mano. 30 likes é fácil, mano. É rapidinho. Vamos lá, família. Ah, mano. Já vai dar ruim. Eu preciso pegar ferro. Ai, meu Deus. Cara, nem dá pra ver direito o efeito, tá ligado? Meu Deus. Já vai quebrar minha pica. Pica, pica. Enfim, gente. Tô aqui jogando bonitamente. Ah, não é possível, mano. Eu preciso de mais uma pedrinha. Por que eu não fiz uma picareta de pedra, mano? Eu sou muito burro. Agora eu tô aqui tentando achar uma pedra. Agora sim. Agora sim a gente consegue fazer uma picareta de pedra, mano. Eu quero dar um upgrade. A gente vem aqui, ó. Bota aqui. Isso aqui é uma tocha. A tocha neles, mano. E terra, mano. A gente já dá pra dar uma expandida, mano. Opa, peraí. Fazer aquela malemolência. Vamos lá. Tá lasqueira, só. A gente quer expandir bastante pros lados aqui, ó. Não sei porquê. Vamos expandir. Opa, quase que eu me empolguei. Expandi de um jeito uniforme, né? Mais uma. Será que dá mais uma aqui? Acho que dá. Ai, meu Deus. É difícil de mirar, gente. Como é que a gente constrói tão rápido, mano? Não consigo nem... Eita. Vai acabar. Não vai... Ixi, mano. Não teve o suficiente. Mas já é alguma coisa. Vamos lá, família. Vamos lá. Que agora o negócio tá rápido, mano. A gente precisa de uma pica... Uma pica. De ferro agora, mano. Essa é de pedra. Porque agora a gente tem que minerar ferro, né, mano? E fazer uma fornalha, mano. Fazer uma fornalhazinha. Porque senão o negócio não dá certo. Ah, porco. Me desculpa, mano. Ah, mas o porco tá atrapalhando já, mano. Ó, pegamos um ferro. Preciso de mais... Mais pedra pra fazer o fogão, né, mano? Ó, já temos dois. Dois ferros. Eu nem me liguei, mano. Poderia ter usado os recursos melhores no começo. Não, não, não. Peraí, mano. Peraí. Preciso de um fogão. Urgente. Não! Meu Deus, cara. Por que que eu fiz uma alavanca? Meu Deus, eu tenho problema. Gente, eu tenho problema, mano. Eu fiz uma alavanca. Ah, Rafael. Meu Deus, cara. Eu fiz uma alavanca aqui. Ó, deudemãe. Ah, mano. A gente vai perder esse aqui, mano. A gente vai perder porque... Eu cuidei muito mal dos recursos. Deu ruim. Não vai dar tempo de pegar... Ó, mais ferro. Precisa de mais ferro, mano. Pra fazer a picareta. São três... Três ferros, se eu não me engano. Pra fazer a picareta. E daí a gente consegue minerar... A gente consegue minerar diamante, né, mano? Eita, madeira com a picareta é foda, né, mano? Mas enfim, gente. Mais uma vez, deixa o like aí. Eu sei que vocês não estão acreditando que esse vídeo vai durar muito, mano. Mas eu quero, pelo menos, impor um pouco de respeito, né, mano? Que o vídeo vai durar um pouco. Tá. Eu acho que deu. Dois. Ó, pegamos um... Um buster aqui, mano. Deixa eu botar. Peraí que já vai... Já vai ficar pronto, mano. A gente já vai botar um pedaço de carne de porco pra assar. Que aqui vai ter churrasco, família. Aqui vai ter churrasco, mano. Cê é louco, mano. Aqui a gente vai fazer churrascão. Ó, 13, exatamente o que a gente precisava. Já troquei de pica, mano. Ó, vamos aposentar as picas antigas, mano. Deixa tudo aqui, ó. Aqui agora é malemolência do moleque doido, mano. Lapisados. Mano, uma alavanca e um botão. Parabéns, mano. Parabéns pra mim, hein, gente? Olha, se alguém contar, não dá pra acreditar, né, mano? Eu fiz uma alavanca... Ih, acabou. Ó, a nossa árvore já cresceu, mano. Ficando bonito o nosso mundo aí, mano. Tirando isso que eu acabei de fazer, mas o resto tá bonito. Quase que eu fui. Oh, my God. Tem que cuidar, mano. Eu vou na emoção ali, ó. Eu esqueço que o mouse é super sensível, tá ligado? E aí, ó. Quatro. Ih, vai dar certinho aqui, ó. Boa. Agora a gente pega a nossa pica aqui e voa lá, mano. Olha aí, ó. Agora a gente tem ferro, a gente tem... Sei lá, carlopsita. A gente tem um monte de coisa, mano. A gente pega o potato, bota o ouro ali. Aqui a gente vai... Vai fazendo, mano. Pelo menos o nível 2 eu quero passar, mano. De morrer, não é possível. Não é possível, mano. A gente tem que passar aqui, porque senão vai ser muita vergonha, mano. Me desculpa, porco. Desculpa, mano. As vezes é necessário uma mortezinha. Caraca, gente. Galera, mano, comenta aí, mano. Se vocês chegaram até aqui, deixa o seu joinha. Yeah! Sai, vaca. Nossa, eu matei a vaca literalmente, mano. Caraca, mano. Fazer um portal pro Nether. Será que dá? Caracoliz, mano. A gente ganhou uns bagulho fora bagarai, mano. Vocês viram? Mano, eu já vou preparar que eu não sou burro. Opa, a gente ganhou um livro de encantamentos. Encantamentos, mano. É que a minha vida... Minha vida tá boa ainda. Minha vida tá boa. Só vamos, família. Só vamos, mano. Quanto a nossa pica-pica durar, mano. Nossa pica-pica. Ó, já temos ferro. Eu ia falar pão, mano. Por que diabos ia falar pão, mano? Temos pão. Olha aí, Dima, mano. A gente vai conseguir fazer de Dima, na moral. Eu creio. Eu preciso de mais... Mais um diamante, mano. Pelo amor de Deus. Xabaragarata. Sei lá, mano. Venha um diamante, por favor. Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Cara, eu só quero um diamante, mano. Na moralzinha mesmo, um diamante, mano. Pode mandar na humildade. Vamos deixar aqui os ferros. Já vamos botar mais. Cadê? Aqui, ó. Cara, aqui. A cozinha não para, mano. Tchau, galinha. Desculpa. Desculpa de novo, mano. Não tem espaço, mano. Para ter moradores. Por enquanto. Por enquanto não tem, né, gente? Daqui a pouco eu não sei, mano. Esse vídeo já está com 10 minutos. Meu Deus do céu. Eu ainda não morri. Quando começar a aparecer morto-vivo, uns bagulho assim. Eu acho que a gente morre, mano. Eu acho que a gente vai pro saco, tá ligado? Ou não, né? Ou eu vou ficar o resto da noite aqui jogando on-block. Não sei, mano. Não sei. Eu literalmente não estou sabendo lidar com este vídeo, mano. Não sei o que será do meu futuro. Eu estou gravando, mas eu preciso trabalhar outro dia. Não sei o que vai ser, mano. Na moral. Vamos botar para fazer mais coisa aqui, mano. Alguém me dá um diamante, pelo amor de Deus, mano. Eu só quero um diamante para ser feliz. Daí o negócio vai ser mais rápido que o quadro do balão, velho. Gente, mais uma vez eu sei. Chegou aqui. Mano, que susto, velho. Chegou até aqui. Ah, caraca, mano. Mais uma vez. Chegou até aqui. Comenta, sei lá, assassino de galinha, mano. Comenta uns bagulhos aleatórios, assim. Comenta pica. PICA. Eu só vejo, hein. Galera do céu, mano. É um exercício de paciência, né, mano. Eu estou tonto aqui já. Eu vou dar uma... Ué? Ah, desgraça. Eu não conseguia pular por causa disso. Agora a gente tem uma árvore aqui, né, mano. Bem em cima do negócio. Parabéns para mim que plantou ela, né, gente. Preceu rápido, inclusive, hein. A gente precisa... Ah! Mano, foi sem querer, gente. Foi sem querer, mano. Que vergonha. Gente, esse vídeo deu só 15 minutos, mano. Ah, e não era para eu ter feito isso, gente. Eu esqueço de apertar o shift para ele abaixar. Eu estava... Enfim, mano. Enfim, acontece. Eu prometo fazer outros vídeos, outras partes 1, 2. Mas, mano. Na moral, eu fiquei encantado com a árvore. Eu só fui no embalo. Ah, gente. Enfim. Que vergonha, mano. Nem sei se eu vou postar. Mas, enfim, pessoal. Desculpa aí, mano. Eu fui muito noob agora. Muito mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, o vídeo durou até eu morrer, né, mano. Eu morri muito rápido nesse caso. Eu deixo muito like. Valeu, falou e fui, família.